Música Voltamos gente, agora é hora da gente falar sobre futebol, campeonato brasileiro da Série A Final de semana quente na disputa pelo G4 e pela permanência na primeira divisão Vamos agora ver os gols do Brasileirão A derrota para o Santos em Presidente Prudente deixou o Tricolor em 17º lugar Colado no grupo dos quatro que vão cair para a Série B O gol dos Santistas veio com Thiago Ribeiro 1 a 0 para o Peixe e placar final No Maracanã o Flamengo venceu o Corinthians graças a esse belo chute de Paulinho Com a vitória o Rubro Negro afastou de vez o risco de rebaixamento Numa homenagem a Pelé, Rogério jogou com a 10 E logo aos 3 minutos viu Aloysio abrir o placar O Botafogo deixou tudo igual com Elias No segundo tempo Paulo Henrique Ganso driblou bonito e quase marcou um gol de placa Com o empate o Botafogo perdeu a chance de voltar para o G4 Os cariocas seguem em 5º lugar ainda na briga por uma vaga na Libertadores Em Campinas a Ponte Preta até saiu na frente do Grêmio com esse gol de Adailton Mas no segundo tempo o chileno Eduardo Vargas de cabeça conseguiu empatar O resultado deixou a ponte praticamente na segunda divisão É a penúltima colocada e para não cair precisa vencer os dois últimos jogos Além de torcer por resultados negativos de Coritiba e Fluminense Quem respirou um pouco foi o Bahia que venceu o duelo dos desesperados contra a portuguesa Foi 1 a 0, gol de Fernandão A equipe passou a Lusa por um pontinho Tem 45 e é 13ª colocada Foram muitas chances de gol Principalmente para os donos da casa O goleiro Vanderlei fez milagre A trave também impediu a vitória do Inter Leandro Damião tentou até de bicicleta Mas não deu A equipe gaúcha ainda não escapou completamente do perigo De cair para a Série B É a 12ª colocada A apenas 4 pontos da zona de rebaixamento Já o coxa está em 17º Em Curitiba, Everton cruzou e Zezinho abriu o marcador para o time da casa Paulo Baier deu belo chute para fazer o segundo Bruno Colasso chutou e Thiago Real aproveitou a sobra para fazer para o Náutico Felipe fez o terceiro O artilheiro Ederson de pênalti marcou o 18º gol dele no Brasileiro Paulo Baier tocou para Felipe acertar as redes de novo Não perca a conta Cleberson fechou a goleada Atlético Paranaense de volta Vice-liderança 6 Náutico 1 Em Belo Horizonte, Fernandinho encobriu Renan para fazer o primeiro gol do Atlético Mineiro contra o Goiás Diego Tardelli marcou o segundo Amaral descontou Em Bela Jogada, Diego Tardelli fez mais um E o mesmo atacante completou a goleada Atlético Mineiro 4, Goiás 1 Em Crisciuma, Vitor Ramos colocou a mão na bola Wellington Paulista cobrou o pênalti para abrir o placar contra o Vitória Mas Dinei empatou para o time baiano Final, Crisciuma 1, Vitória 1 Sofrimento Pressão Um Adilson Batista nervoso Um Marcelo Oliveira a calma Logo aos dois minutos o Vasco abriu o placar com o garoto Tales de cabeça Para alívio da torcida, que abraçou o time no Maracanã E o goleiro, que tantas vezes falhou no campeonato, salvou o que seria o gol de empate do Cruzeiro E ainda no primeiro tempo, o Vasco fez 2 a 0 nesse chutão de Edmilson No segundo tempo, um Vasco ansioso E um Cruzeiro tranquilo para diminuir a diferença com o Paulão 2 a 1 Um resultado que renovou a esperança do Vasco na luta contra o rebaixamento Mas ainda faltam duas decisões Contra o Náutico e o Atlético Paranaense Final de semana de vitórias e derrotas nas duas pontas da tabela, Flávio Agora, polêmica A primeira polêmica do Júlio Batista Que teria falado, uma leitura labial em campo De que o Cruzeiro entregaria o jogo Ou o Vasco pode fazer logo o terceiro gol Eu não acredito nessa hipótese de o Cruzeiro ter entregue o jogo não Até porque os dois gols do Vasco da gama foram indefensáveis ali para o goleiro do Cruzeiro E o Cruzeiro fez a maior pressão no Vasco o tempo todo São dois clubes de grande tradição no futebol brasileiro Então eu não acredito não E o Cruzeiro quer bater o recorde de pontos, não seria o Cruzeiro fazer esse tipo de coisa Tivemos nessa rodada a maior goleada do campeonato Que foi do Atlético Paranaense É verdade, em cima do Jacombali do Náutico Agora, Flávio Simões surgiu um comentário de última hora Em que Portuguesa, Ponte Preta e Criciúma Poderiam ter escalado jogadores irregulares E o Curitiba, capitaneando esse movimento junto com o Vasco e Fluminense Estariam pedindo a CBF a súmula dos jogos desses três times Portuguesa, Ponte Preta e Criciúma Que podem vir a perder pontos, é isso? É, até porque o Curitiba tem interesse também que eles percam pontos A verdade é que a súmula deve ser entrega Ou as súmulas deverão ser entregues para poder se fazer essa análise aí Se realmente eles tiverem escalado, jogadores errados e perderem os pontos Aí a tabela de classificação ficaria na zona de rebaixamento hoje O Náutico com 17, já rebaixado A Ponte com 30, praticamente rebaixado Aí vem Criciúma que ficaria com 37 E a Portuguesa com 38 Muda completamente Mudaria completamente a zona de rebaixamento Aí depois viria o Vasco com 41 Ou o Curitiba que tem interesse, que está capitaneando essa história com 42 Mesmo no número de pontos do Fluminense que também tem 42 É agora aguardar para ver, parceiro É, mas independente disso, o Vasco e o Fluminense que estão na briga direto pelo não rebaixamento O Vasco tem um compromisso teoricamente fácil Que é contra o Náutico na próxima rodada Enquanto o Fluminense pega o Atlético Mineiro Jogo difícil para o Fluminense E depois, se não me falha a memória, o Fluminense pega o Bahia Na última rodada Enquanto o Vasco pega o Atlético Paranaense Enfim, não está nada fácil O Vasco tem uma falguinha aí Porque pega já Um time que já está rebaixado Que é o Náutico E que pode se dar bem em cima desse jogo Que é um jogo chave É isso aí, Flávio Simões Estourou o tempo, gente Bom começo de semana para vocês Até amanhã, se Deus quiser O programa de hoje fica por aqui Você fica agora com segurança máxima E amanhã nós estamos de volta ao meio-dia Godas de amor Sobre as feridas Como um bálsamo Ondas de amor Pelas cortinas